Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que ela quer, que ela quer, que ela quer, que ela quer Ô novinha, quer ser tapos, cria, pé de putaria Então vou te dar, balançou Ô gostosa toda, delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma o trompete, vai, cara, DJ Felipe Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? O que que ela quer? Ô novinha, quer ser tapos, cria, pé de putaria Então vou te dar Ô gostosa toda, delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma A raba na raba Toma, 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 Legenda por Sônia Ruberti